Oi, gente! Geralmente, quando a gente tá com a autoestima mais baixa, quando a gente não tá se sentindo muito bem, qualquer coisa, assim, que as pessoas falam da gente, às vezes, quando alguém fala algum defeito nosso, a gente se magoa facilmente e aquilo nos deixa mais mal ainda, né? E eu sei também que tem muitas pessoas que se abalam facilmente quando recebem alguma crítica, quando alguém fala alguma coisa delas. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre isso, né? Como se tornar mais forte diante dessas situações? Como que a gente pode fazer pra não se deixar abalar com isso e não ficar se sentindo mal quando alguém fala alguma coisa pra gente? Enfim. Esse é mais um episódio da nossa série sobre autoestima. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tô fazendo uma série aqui no canal falando só sobre autoestima. E eu costumo dizer que essa série é um caminho. Então, se você caiu aqui de paraquedas, se você chegou agora, eu te convido a assistir também os outros episódios. Eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards. Porque no decorrer dessa série, a gente vai crescer, vai amadurecer juntas. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas que vão mudar a vida de vocês. Então, é como eu sempre falo, essa série, ela é um caminho. Eu quero que vocês continuem fiéis, que vocês continuem firmes aqui nos episódios da série, tá bom? E umas semanas atrás, né? Um tempo atrás, eu fiz um episódio falando só sobre o medo do que os outros vão pensar, como lidar com isso, né? O porquê que isso acontece. Esse vídeo, ele tá bem completo. Eu entrei bem a fundo nesse tema. E eu acho que é legal também, né? Se você sofreu com isso, se você já sofreu com alguma coisa assim. Eu te indico muito esse vídeo. Mas hoje, vou falar sobre uma coisa que a gente pode fazer pra gente ficar mais forte em relação a receber críticas. Quando alguém nos diz algum defeito nosso, enfim. O que eu quero que vocês entendam, é que a gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Porque se você se conhece, se você sabe quem você é ali por dentro, quando alguém vem falar mal de você, quando alguém vem falar algum defeito seu, né? Falar alguma coisa sua, apontar alguma coisa pra você, você vai saber se aquilo é verdade ou não. Você vai aprender a filtrar. E se aquilo que aquela pessoa falou de você, por mais ruim que seja, seja verdade, você não vai se sentir tão mal. Você não vai assustar. Porque no fundo, no fundo, no fundo, era uma coisa que você já sabia. Por exemplo, se alguém chega pra você e fala que você é uma pessoa muito grossa. Se você se conhece e sabe que você tem dificuldade nisso, né? Você tem essa dificuldade, você acaba sendo grossa, às vezes, mesmo sem querer. Se você se conhece e você tá tentando melhorar isso, quando a pessoa te falar aquilo, você não vai se assustar tanto. Você já vai saber. Poxa, isso é algo que eu realmente preciso melhorar. E aí você vai saber filtrar se aquilo que aquela pessoa tá falando é verdade ou não. É igual aquela coisa, né? Às vezes a gente tá ali estressada. Uma pessoa chega e fala Nossa, mas você é muito impaciente. Aí você vira e fala Não, eu não sou. E já se torna mais impaciente ainda, né? Dá um berro. Porque a gente, na hora, não pensou pra falar. Porque se você pensasse um minuto, você iria ver se você realmente tava impaciente, que você realmente tava estressada. E aí você iria, tipo, respirar fundo e iria perceber que aquela pessoa, no final das contas, tava certa. Mas como você não pensou, você já foi logo retrucando. Enfim. Então, a dica principal pra se tornar mais forte em relação a isso e pra melhorar é fazer exame de consciência sempre. A dica que eu dou é pra vocês fazerem um exame de consciência, assim, no mínimo, uma vez por mês. E se possível, né? Se você conseguir ter esse hábito, fazer todos os dias antes de dormir. Como que funciona, né? O exame de consciência. Você vai, tira um tempo ali, sozinha, né? Num lugar calmo, num lugar tranquilo, em silêncio. E vai, se você quiser usar papel e caneta, né? Você vai anotando todas aquelas coisas que você tem feito e que você sabe que não são coisas boas. São coisas que te prejudicam e prejudicam aos outros. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe, né? A gente tem uma consciência daquilo que a gente tá fazendo que não é legal. Aquilo que a gente precisa melhorar. Então você vai tirar ali um tempinho, refletir sobre isso e pra anotar aquilo que você vê que realmente não é bom. E aí, a partir dessas coisas ruins, né? Que você analisou. Você vai vendo o que você precisa fazer pra melhorar. É aquela coisa, né? Quando a gente tá se sentindo mal fisicamente, né? Sei lá, se tá sentindo uma dor, se tá se sentindo um mal-estar, algum sintoma, assim, físico. A gente procura um médico, né? Pra que ele nos explique o porquê daqueles sintomas e nos dê um remédio. Enfim, a gente precisa diagnosticar, né? Analisar e fazer realmente um exame, né? E é exatamente isso, né? A gente precisa fazer um exame de consciência sempre. Porque muitos sintomas que a gente sente aqui, ó, e aqui, são coisas que, às vezes, a gente não parou pra examinar. Então, a partir do momento que você vai fazendo um exame de consciência, você vai tendo noção daquilo que você tá fazendo e que tá prejudicando a sua vida. E aí, você vai conseguir melhorar. E, muitas vezes, a nossa autoestima tá baixa porque a gente não parou pra examinar os nossos defeitos. Aí, você vai me dizer, Ana, não, peraí, isso que você falou não faz sentido algum. Porque a autoestima baixa é justamente quando a gente tá se sentindo mal com a gente mesma, quando a gente não consegue reconhecer o valor que a gente tem. Calma, que eu vou te explicar e você vai ver que faz todo sentido. A autoestima baixa é como se fosse um dos sintomas daquelas coisas ruins que você tá fazendo ali no seu dia a dia e que vão acabar resultando na sua autoestima baixa. Por isso que um exame de consciência, claro, faz toda a diferença porque você vai passando a se conhecer, você vai entendendo melhor como que você tá por dentro pra você conseguir meio que ir se curando, sabe? Tipo a questão do médico, né, que eu tava falando. Porque, gente, através de um exame de consciência, você meio que vai jogando luz em todas as coisas da sua vida que você faz e que, às vezes, você não percebe, você não para pra pensar. Quem tá acompanhando todos os episódios dessa série sobre autoestima, lembra que lá no primeiro episódio, eu falei sobre o quarto bagunçado, né? Muitas vezes, quando a gente tá naquele quarto que tá uma bagunça, a gente prefere ir lá e apagar a luz e fingir que nada tá acontecendo. Porque a gente fica com medo de acender a luz e de se deparar com a bagunça, com muita coisa que a gente não quer ver, com muita coisa que, às vezes, a gente não sabe como resolver. E o exame de consciência, ele é exatamente essa luz que a gente vai lá e acende. Porque a gente começa a ver, tipo, opa, eu tô fazendo isso errado, é aquilo que tá fora do lugar, é isso que tá bagunçado, é isso que não tá legal, é isso que é ruim. E aí você vai tendo noção, você vai tendo, de fato, consciência das coisas que você tá fazendo. Você não precisa ficar olhando muito tempo pros seus defeitos. Porque o exemplo é claro, né? Se você ficar olhando muito tempo pra um quarto muito bagunçado e ficar ali paralisada, você vai ficar louca, você não vai ficar bem. Se você ficar muito tempo fazendo esse exame e muito tempo olhando pros seus defeitos e só olhando pra eles e só, você vai pirar. E não é essa a ideia. Não é você fazer o exame de consciência pra ficar olhando pra ele. Não é pra você ficar contempando o seu exame de consciência e ficar ali se conformando, né, com isso. Não, é justamente o contrário. Você vai tirar um tempinho ali pra fazer o seu exame, mas você não vai gastar todo o restante do seu tempo só olhando pra ele. Você vai começar a agir. Então você precisa gastar mais tempo, gastar muito mais energia tentando ser melhor, tentando melhorar aquelas coisas que você sabe que são ruins do que ficar simplesmente olhando pra essas coisas ruins. E muitas pessoas ficam com a autoestima baixa ou por quê? Um, nem pararam pra fazer o exame de consciência e aí elas ficam ali com medo, com a luz do quarto apagada, completamente perdidas, com medo de se conhecerem, com medo de acenderem a luz e de tentarem ser melhores. Ou, segundo, a pessoa acende a luz, né, tem noção do que que tá fazendo errado, dá uma olhada ali naquela bagunça, sabe o que que é ruim, mas só fica olhando pra isso e não busca melhorar. Então, geralmente, a autoestima baixa vai aparecer nas pessoas que estão nesses dois momentos. E eu quero que você parta para o terceiro momento, que é o de ação. Fazer o seu exame e olhar praquilo e começar a agir, a melhorar aquelas coisas que você precisa melhorar. E agora é que vem um ponto muito importante que eu preciso dizer pra vocês. Não desespere quando você tentar melhorar e falhar, porque isso vai acontecer. Em algum momento, você vai fazer o seu exame, vai ver o que que você precisa melhorar, vai começar a melhorar, vai começar a caminhar e você, puf, vai cair. Você vai errar, você vai falhar, você vai fazer alguma coisa errada de novo, mas eu já tô te avisando porque nós somos assim, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. A gente tá realmente num caminho, a gente tá buscando, entendeu? A gente não chegou lá ainda. Eu quero que vocês entendam que vocês vão errar de novo, talvez vocês vão errar naquela mesma coisa que vocês erraram da última vez e de novo, de novo, de novo. Mas talvez vai chegar numa hora que você não vai errar naquilo mais e vai conseguir superar, mas aí vai aparecer outra coisa que você vai errar e você vai precisar melhorar. E essa é a nossa vida. A gente não é uma listinha de qualidades, uma listinha de defeitos. Você não tem apenas uns defeitos e apenas algumas qualidades. Tem defeitos que hoje você tem, amanhã você não vai ter e depois você vai ter de novo e amanhã vai ser outro defeito e depois vai ser outro. E essa é a nossa vida. Nós estamos em constante luta, em constante aprendizado. Eu só não quero que vocês desistam. Então não desespere no momento que você falhar. E nós somos seres instáveis, mas o que a gente não pode fazer é desistir, tá bom? Porque a perseverança, gente, nesse caminho, né, de querer levantar, de querer ser melhor, de querer buscar ser melhor a cada dia é o que vai nos trazer a felicidade. Então não desistam. Mas isso pode ser tema pra às vezes até um outro vídeo, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, é através do exame de consciência que você vai descobrir quem você é de verdade. E não aquilo que você é a partir dos olhos de outras pessoas. Sabe por quê? Porque ninguém, ninguém, ninguém te conhece 100%. Ó, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Uma vez eu ouvi essa frase e muita coisa na minha vida mudou. Você é o que você é. Você não é melhor porque as pessoas te louvam e você não é pior porque as pessoas te criticam. Você é simplesmente o que você é. E a gente só vai viver em paz quando a gente tiver uma consciência limpa. Por isso, ó, não busque consolações das pessoas, não fica procurando ao redor de você palavras de aprovação, não fica buscando consolo naquilo que as pessoas pensam, naquilo que as pessoas dizem de você. Porque é como eu falei, você é o que você é. Você sabe exatamente o que você é, você sabe exatamente as coisas que você tem acertado, as coisas que você tem errado. e as pessoas não. Porque as pessoas não te conhecem 100%. Só você e Deus, né? No mais íntimo da sua alma. Mas pra você se conhecer, né? De fato, você precisa fazer esse exame de consciência, que foi o que eu expliquei aí no decorrer do vídeo, que é a questão de você ir lá e acender a luz desse quarto bagunçado. E eu quero que vocês realmente coloquem isso em prática e me contem depois. Não tenha medo. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo, né? De reconhecer as nossas fraquezas, as nossas misérias, as coisas ruins que a gente faz, as coisas que a gente precisa melhorar. A gente muitas vezes tem medo. Mas saiba, só assim a gente vai ser melhor. Só assim a gente vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Porque só assim a gente vai conseguir melhorar. E não tem jeito, gente. Se você não vê um monstro, como que você vai conseguir lutar contra ele? Então, se você não vê as coisas ruins que estão dentro de você, como que você vai conseguir lutar mesmo contra elas, né? A cada dia. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Coloquem em prática e me contem. Eu sei que realmente vai fazer a diferença se vocês colocarem em prática. Vão me passando aí o feedback de vocês sobre essa série de autoestima. O que vocês estão aprendendo? O que está melhorando na vida de vocês? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho